O jeito é partir para ver, mas isso não vai render não, não vai conseguir não, você é fogo no cu, vai, o próprio presidente da Anatel falou que eles tem que se acostumar com isso aí, não tem esse negócio de ficar taxando não, não tem nada que taxar não, acho que é doente, é autista, é exatamente, você falou tudo aí, eles querem botar a culpa na Netflix e na, era na Netflix e outra coisa, o WhatsApp, eles querem botar a culpa de anos e anos sem investir em infraestrutura, agora em, nos recentes Netflix e WhatsApp, e quando eles não existiam, que a nossa internet era pior, tá entre as piores do, no ângulo mundial, Não, tem, tipo assim, eu se fizesse a internet, vamos supor, de 30 megas, eu ia ficar feliz pra caralho, mas dependendo do cara que vier aqui pro Brasil, faz assim, quanto que a internet, 30 megas, o cara vai vir na minha cara, pergunto se eu tô zoando, internet aqui, 30 megas pra gente alto pra caralho, Isso é caro, tá ligado? Eu pago 220 reais aqui, mas eu tenho 60 megas, mas mesmo assim, são 220 reais pra você ter 60 megas, enquanto a partida você, você só tem 3 de up, tá ligado? É, não tem uma qualidade de serviço, entendeu? Eu deveria ter, eu deveria ter no mínimo, no mínimo, no mínimo, 6 megas de up, até pelo menos 10% do valor que eu tenho de download, entendeu? O negócio é o seguinte, a minha cidade é muito grande, fraga, aí tipo assim, o máximo que tem aqui é 10 megas de download, Eu tô com 120 megas, só tenho 5 megas de upload, em média, não, eu tenho 10 de download, Aqui foi onde as vagabundas caíram, né, velho? É. A galera quer ter sucesso como ladrão, é só ir pro Brasil, amigo. Exatamente, os caras querem roubar, meter a mão em tudo. É a faca mesmo. E eles não tão querendo fazer, ah, tão querendo taxar pra melhorar, não é melhorar porra nenhuma, é pra meter a mão em tudo, velho. Eles querem taxar pra deixar a mesma coisa. Pra ficar mais ricos, os caras. É simples. É, amigo. Pra ter luxo. Queiro. Não é nada de melhora, não é nada de investimento. É, foda-se a qualidade. É. HANA? É foda, não sei lá, velho, tch. Isso foi exatamente um ano. O que isso quer dizer? O Chakan tá falando um follow aí pro seu homem. Falou, Chakan. Um abraço pra ti, obrigado pela presença. Os puta aí que tão seguindo o canal, muito obrigado. Sejam bem-vindos aí. Deixa eu ver, o último que seguiu aqui foi o... Deixa eu ver aqui, ó. Yatu, Sou Bonito, PT, Nomak. Já tem uma galera nova, amiga. JJ, um abraço pra ti. Seja bem-vindo aí, filhão. Mas muita gente da galera nova, porque o único canal fazendo on to down, português, é o Ramon. A galera vai procurar o jogo. A gente vai continuar aí, até zerar esse bagulho. Todos os dias aí. O pessoal vai continuar por causa da zoeira. Agora o Ramon vai zerar isso antes do dia primeiro, com certeza. Pegar o Metal Gear. Matheus Baldo. Seguiu aí, um abraço pra ti, mano. Obrigadão. Vex, minha nossa. Então, pelo jeito, quem morreu foi a Beth, né? A Hannah tá viva, de alguma forma. Pelo menos, tava, né? Não sei se ela continuou viva. Antes de ir embora, esse cara colocaram... O timeout do Shakan. Vai ficar na disciplina, né? Não, tá ligado que ele falou, vou embora. Aí ele... Ah, ele não foi embora, né? Eu não aguento. Falou que ia embora, mas não foi. Olha aí. O Shakan. A Charissa é foco. Ai, Deus. Meu Deus, Beth, não. Ai, Deus. Caralho, a coisa. Uma boneca ali. É a menina que morreu. Boneca? Ah, não, é. Não é boneca, não, amigo. Ah, Deus, não é outra porra. Caralho. É a menina que morreu. E aí, ia falar que o Samuco estava presente aí. Boneca. E o Bruninho, veio aí e saiu do PS? É, ele tá assistindo a live lá no bagulho. E aí, Bruno? Tá trabalhando. E relaxando. E relaxando. É. Ai, vamos, vamos. Ele vai chegar na cumpra, que tá com um dano. Ei. Foda. Bruno é o quê? O que? Meu Deus, não vem por aqui. Esse, esse. Vai dar coisa. Vai levar. Caralho, o Ronaldinho ali. Não, não é o Ronaldinho não. Nossa, ele ainda tá com... Ó. O Ronaldinho e tuquinha. Nossa. Não, não. Não, não. Bota fogo no bagulho ali, porra. Ela tá desesperada, velho. Ela tá com fogo nas costas. Não, não, não é o louco. Ela tá com fogo no bagulho ali, tá com fogo no bagulho ali, tá com fogo nas costas. Ela atacou. Meu Deus. Mas ele, eu acho que se ele quisesse tocar fogo nela, ele já tá carinho. Pedro Carlos. Eu não adoro. O cara faz muita mania de poder, gordo. É, tem que ver se presta, tchau. Ah, muito bem. Cada um de vocês acertaram meu nome? E depois de tudo que a gente passou, bom, 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 bom. Qual é a sensação? Hein? Qual é a sensação de vocês? Caralho. É. O Yon. O Yon. O Yon. O Yon. Não deu ruim o jogo? Ah, não é que não deu ruim mesmo, mas assim, agora elas gravam um negócio absurdo. Aí no começo, tipo assim, roubou a população, roubou uma grande porcentagem da galera que jogava o WoW, e depois no tempo ela doou, então jogou o WoW e parou a jogar. O jogo quase não tem junto. Oxi, porra. Por isso que esse jogo tá 99 reais um dia desses na Americanas, eu abri o site da Americanas, tava 99 reais. E assim, além do jogo secado, você tem que comprar um jogo caro, você paga mensalidade. Não, mas a mensalidade foi cancelada, não foi? Ah, eu não sei. Ela só tava falando que tinha sido cancelada, não sei, né? De repente eu tô com informação errada aqui nessa. É, eu lembro que antes tinha mensalidade, agora eu não sei. Bicho, é o cara aí. Não tem ideia, tá fora da casinha. Com certeza não tomou os remédios. Ah, qual é, pessoal? Vingança é o melhor remédio. Você já era. Mas ele é doente. Ele é isso. Ele tem tudo pra ser um jogaço, mas alguma coisa mesmo não deixa tão... É, viciantes. Como é? Podem acreditar que isso tudo vai ficar viral, senhoras e senhores. Eu acho que ele é Titanfall. Aquele Titanfall tem tudo pra ser um jogo muito daora. Mas ninguém joga. Aquele Titanfall, ele é só multiplayer. O que você tá falando, seu imbecil? A Jessica tá morta! Ah, não é, só porque ele. O que? O Decox. Você me ouviu? A Jessica tá morta? Todos, só tem pra falar aqui. E você vai pagar por isso, horário! Não sei, ó. O Modern... Modern of War. Muito daora as campanhas. Entendeu? Agora o Cold. Pessoal, espera. Sério, isso é doideira, sabia? Fala a boca. Porque bateu nela, cara? Não sabia a história do I, você... Acho muito louco, pessoal. Do que? Você tá falando aqui. Você socorreu a Ashley, seu merdinha! História do I... Tá, ó. Agora... Eu fiquei tão puto! Esses últimos que saíram... Pelo amor de Deus. Não se bate em mulher? Realmente é uma coisa triste. Olha só, Cris. Irmão, eu não sou seu mano. Aonde a gente tá indo? Pra onde estão me levando? Prendendo você, mano. O quê? Pra que não faça nada estúpido antes da gente chamar a polícia de manhã. Fala sério. Eu não fiz nada. Tá falando sério, cara? Um assassino maldito é o que você é! Esse delay do áudio tá chato, né, velho? Tomar no cu... Michael, por favor, me escuta, cara! Eu não machuquei a Jessica! Quer saber, cara? Cala a boca! Cris... Ai... Calma, cacique. A gente é parceiro. Para! Não fala isso! Tá, tá ótimo. Seja um babaca! Tô falando assim cara, velho! Tô falando assim cara, velho! Eu vou te pedir desculpa por alguma coisa ter acontecido com a Jessica, mas eu juro! Eu juro pra você que eu não tenho ideia do que aconteceu com ela! Josh, seja sincero. Você acha mesmo que vamos confiar em você? Por um segundo que seja, depois das merdas que nos fez passar? Não dá pra gente ficar de boa, né? Ai! Merda! A gente não tá de brincadeira! Não tá certo! Tira o bando Chacan lá, velho! Não era! Pra acabar! Dessa maneira! Vocês são valentões! Não podem! Larga um cara desse jeito! Pessoal! Não! Não que... Não que vocês tenham um estômago pra fazer alguma coisa de qualquer forma! Pra tentar com o bando! Novidade! É, velho! Entendo, velho! O cara fala que vai embora e não vai! Como assim, amigo? Você precisa mesmo, mesmo calar a boca! Da estilo boca! É... É bom! O quê? Quer dizer... Eu... Eu... Eu nem... Eu nem sei o que você tá falando! Porque... Eu não tenho arrependimento! Ah, sim! Ah, meu Deus! Não! Eu vou terminar na live! Vai ser dois! Duas horas da manhã! Ó! Que dá cinco e meia ali! Eu tenho que trabalhar daqui a 20 minutos! Pera! Vou fechar a live aqui! Ah! Ah! Olha, vem amarrando agora! Tá bem! E fica parado, cara! Legal? 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 Parado? Não dá pra amarrar se ficam se mexendo! Josh! Cara! Deixa um pouquinho de espaço pra mim, hein! Como fazemos pra calar a sua boca aí! Não tão apertadas! Tá? Não tão apertadas, tá? Não posso me mexer! Cordas plásticas, essas são as certas! Por Deus! Sobre o que ele está falando! Isso tá difícil de ver! Nunca disse merdas assim! Não! Nunca vi ele desse jeito! Fiqueiro de volta! Aí, Mike! Mike, 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 Mike! Mike! E foi! O que aconteceu com a Jess, Mike? Você sabe o quê? Não! Não! Eu... Eu não sei! Eu... Tenho... Um problema, Mike! Eu não me lembro de ter matado a Jess! Jesus! Quer dizer, pensando bem, eu acho que eu lembraria de ter matado ela! Você não acha? Ela é... Tão macia... E com certeza tem um corpinho bem gostoso! Cala a porra da boca! Filho da puta! Para! Para, cara! Relaxa! Que porra tá fazendo? Eu... 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 Você ia atirar nele! Só tava sacaneando, cara! Só tentando assustar! Dar um pouco do seu próprio remédio! Bom... Que merda! Eu podia ter matado ele! Relaxa! Ele tá bem! Ele... Vai ficar bem! Não gostei de fazer isso! Bom... Agora, pelo menos... Ele tá quieto! Devia voltar pro chalé! O quê? Por quê? Eu vou cuidar dele até de manhã! E não preciso de você aqui quebrando a cara dele! Isso não é justo! Eu achei que tava te protegendo! É! Tá! Bom trabalho! Vai tirar férias! Que merda é essa, cara? Volta pro chalé! Agora! Cara! Agora! Josh! Josh! Qual é a sensação de vocês gostaram de ser aterrorizados? Todas as emoções que... Minhas irmãs sentiram... Um ano atrás! Só que, adivinha? Elas não puderam rir disso, não! 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 Elas te foram! A Jessica tá morta! O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta! E você vai pagar por isso, otário! O que aconteceu... Com a Jess, Mike? Eu não me lembro de ter matado a Jess! Jesus! Lembrando os putain que nos seguiram... Ai, Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, Nat! Amanhã às 10 nós tamo aí de volta... Jogando um jogo aqui com a VG de Zera... Antes de dar a chegada do... 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 Do Goti... Game of the Year... Tentar o Gear The Fan também... O que? O que? O que? É do merda, merda Ai cara Ai, tá bom Isso, ai meu Deus, isso ai Emily, boa, vamos Um abraço aí pro Luke Mark Um abraço aí pro Petri, 10 que seguiu ai o bagulho Fala sério Um abraço aí pro Karamon que seguiu o bagulho Seja bem-vindo aí manin Luke Mark A galera que tá chegando agora e conhecendo o canal agora é de segunda a sábado sempre às 10 horas Geralmente eu faço cada dia um jogo diferente Mas como a gente tá no hype desse jogo aí E o Phantom Pain vai chegar dia 1º de setembro Então nós estamos fazendo aí todos os dias o Until Dawn Até a gente zerar e já engatar no Metal Gear Pra terminar essa saga aí do Snake O Big Boss Rapaz, eu acho que a outra que sobreviveu deve ter tipo virado... Tipo um... Parecendo uma criatura, mano Ô amigo Ai fudeu Porque um bicho desceu da parede igual um camaleão, véi Um abraço pro rabisco Ok Ok Foi eu que matou aquela vaninha Olha lá Sua mão Nossa O que é aquilo? Não Porra, rapidinho Droga Ah 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 CI Ah 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 O que é isso? Agolou CP deu o velho Caralho Vai ser um golo mesmo A bota fala precioso Respira Respira Meu Deus Caralho Ok Ok Sai dessa, Emil Merda Ok E aí E aí A E aí Ai, Paula, sei. Ai, Puffo, Puffo, Puffo. Puffo, 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 Puffo Essa mulher é bicho ruim, não corre não, só fecha. Ai merda, o que foi agora? Deixa eu entrar, deixa eu entrar! Deixa ela entrar! Treca a porta, meu Deus, treca a porta! Emily, você tá bem? Achei que não ia conseguir! Você tava gritando para separar! Você tá aparecendo no carro! Tem alguma coisa! Tem algo lá fora! Um monstro! É um monstro! Do que você tá falando? Eu disse que tem algo lá fora! Tipo o quê? Ashley, relaxa, era o Josh! Foi tudo o Josh! Não, 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 me escuta! A gente amarrou ele, não vai te machucar! Não! Estava atrás de mim e não era humano! Espera aí... Emily, pode contar exatamente o que aconteceu? Eu tô tentando contar! A gente tava escalando a torre! E ela caiu! A torre inteira simplesmente caiu! Bem nas minas! Oh, oh! Que minas? Tem túneis por toda parte, por baixo de tudo! Quando a torre caiu, a gente parou lá embaixo! Eu não tô entendendo! A torre caiu? Como ela caiu? Eu tava andando lá nas minas e tava escuro! Eu encontrei uma... pilha de coisas! E tinha a cabeça da Betty! Espera, o quê? Eu encontrei a cabeça da Betty! Oh, meu Deus! Mas que merda! Tá falando sério? Sim, tô falando sério! Acho que elas caíram lá! Meu Deus do céu! Pior parte é, eu acho que a Hannah não morreu, tipo... Na queda! Não imediatamente! O quê? O que quer dizer? Eu não sei, sinto que ela tava lá embaixo, morrendo de fome por semanas! Enquanto procurávamos por ela aqui em cima, a gente não fazia ideia! Isso é... terrível! Ah, escuta! Na torre tinha um rádio e eu consegui contatar alguém, mas isso foi bem na hora que a torre caiu! Emily! Conseguiu! É assim como? É assim como? É assim como? E o Matt? Estamos tentando descobrir! Tinha esse monstro que tava perseguindo ela! Ela tá toda zoada, pessoal! Emily! Emily! Uou! Quem pode ser? Josh! Jess? Não é a Jess! Desculpa, cara, mas... Quem é? Eu não sei! É melhor conferir! Eu tô contigo! Bom! Não! Vou abrir a porta, ok? Uhum! Pronto? Eu cado... Abri logo! Seja lá quem era, já se mandou! Ou quer que eu fique com a arma? Não! 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 Ainda acho pior! Você vai na porta e eu fico com a arma! Tá com o cara mesmo! É, porque se fosse um negão, ele tinha falado alguma coisa, entendeu? Ah! P... P... Pera aí! Pera aí, senhor! Parado! Ah! Que... Certo, certo! Ah! Vai com calma, vovô! Ok! Todos vocês se acalmem! Agora, vão pra lá! Vão! Andem! Deixa eu dizer o que eu vim dizer aqui! Estou aqui pra contar o que estão enfrentando ao voltarem pra esta montanha! Nunca deveriam ter voltado! Não sei porque voltaram após o que aconteceu ano passado! Tá falando da Hannah e da Betty? É... Como sabia sem estar envolvido? Ou ser o responsável! Esperem um pouco! Eu não gosto de moleques subindo aqui na minha montanha! Sua montanha! Ah! Tenho certeza que os Washington's ficariam surpresos de ouvir isso! Hehehehe! Bom... Essa montanha não é minha propriedade! Mas ela não pertence aos Washington's! Essa montanha... Pertence ao Êndigo! Hehehehe! Do que ele tá falando? Que merda é um Êndigo? Vamos ouvir o cara! Não temos muita escolha! Só vou dizer isso uma vez! Não me interessa se acreditam ou não! Eu tenho meus motivos para tirar isso da cabeça! Tá vendo? Eu falei! O cara tem culpa! Culpa no cartório! Shhh! Cala a boca Mike! Existe... Uma maldição... Que reside nessas montanhas! Se qualquer homem ou mulher praticar canibalismo nesse mato... O espírito do Êndigo será liberado! A merda! Vocês vão precisar achar um lugar seguro! O porão pode ser uma boa! Muito bem! Desçam lá agora! Todos vocês e esperem! O quê? Por quê? Por quanto tempo? Até o amanhecer! Pessoal! Eu corri e larguei o Josh quando ouvi gritos! Onde você o deixou? Na cabana! Ah... Seu amigo já deve estar morto! Não! Não pode ser! Estávamos com ele agora! Muitas coisas acontecem rápido na montanha! Eu... Não! Vou deixar nada mais acontecer com ele! Nada mais? Como... Como assim? Cris! Cris! Acertei ele! A gente achava que ele tinha matado a Jéssica e ele me provocou então... Acertei ele na cabeça! Cris! Talvez ele tenha merecido! E daí? Não podemos deixar ele morrer! Então... Eu vou com você! Não preciso da sua ajuda! Ir sozinho é suicídio! Tá bom! O resto de vocês vão para o porão! Fiquem seguros! Não saiam de novo! Até nós voltarmos! Parece não estar entendendo a magnitude da situação! Bom... Tô indo buscar o Josh! Não tô? Não! Eu estou indo buscar o Josh! Você vai me ajudar! Estamos entendidos? Ah... É... Acho que sim! Você precisa me seguir e fazer tudo o que eu disser! Essa é a parte que você aponta para aquilo que quer matar! Eu sei usar uma escopeta, cara! Não! Você não sabe! O quê? Como sabe? Acredite! Eu sei! Então... Me conta... Você é especialista nessas coisas? Ah... O que um... Um... O que um cara tem que saber? Só tome cuidado! Faça o que eu digo! Então... Quantas vezes você vai me ajudar? Quais vezes tenho que atirar com a escopeta antes de matar a coisa? É... O Boca vai fazer live, véi? O Boca vai fazer uma live... Agora na... Aqui na Twitch... Você podia continuar aí! Sim! Mas ele vai ficar muito... Vai ficar muito tarde pra ele, véi! Entendeu? Pode continuar um pouco, Ramone! Até o próximo rap! Falou aí no chat! Vai! Então beleza! Vambora! Vamos seguir! Pode continuar até o próximo episódio, Ramone! Eu tô achando da hora, mano! Pelo menos até dar o episódio, pra você não cortar no meio o entendimento da galera! Eu não gosto de fome! Pode continuar até o próximo episódio, hein! Mas já vai deixando preparado aí, pra quando terminar aqui... Já tá! Já tá no esquema! Ó, ó, ó... Má, má!